A grande preocupação dos procuradores da República hoje, eu acho que reflete uma das minhas metas de campanha. É que nós possamos restabelecer o diálogo institucional, que possamos restabelecer as pontes do entendimento com os três poderes da República, com a sociedade civil, com os outros ministérios públicos. Enfim, assumirmos o protagonismo que dele nos afastamos de um tempo para cá. Eu pretendo dar ênfase justamente nessa parte da articulação política, do diálogo institucional, da aproximação do Ministério Público com instituições parceiras e com a própria sociedade. Eu acho que deu mais certo do que deu errado. O que deu certo foi esse desenho constitucional, que nós estamos exportando esse desenho para outros países. O que deu certo é a nossa atuação proativa, ou a possibilidade da nossa atuação proativa. O que deu certo são os resultados que nós obtivemos nesse período. O que deu errado é agora essa ameaça de quererem tirar do Ministério Público o poder investigatório. O Procurador-Geral tem a independência absoluta e total. Eu lembraria que o sistema de freios e contrapesos medidos pela Constituição impõe ao Procurador-Geral um mandato fixo e a possibilidade dele sair desse mandato só por deliberação da maioria absoluta do Senado. As relações do Procurador-Geral com os outros órgãos são relações institucionais e eu não entendo de forma alguma que possa existir, da maneira mais mínima, uma influência de outros poderes na atuação funcional e institucional do Procurador-Geral da República. Bom, eu não gostaria e não farei avaliação da gestão do Procurador-Geral da República atual porque não me compete julgá-lo. O que eu posso afirmar é que tudo aquilo que o atual Procurador-Geral fez, ele fez com a convicção de que fazia bem feito, que fazia segundo a boa técnica, que fazia seguindo a lei e que fazia para o bem da sociedade brasileira.